A mulher gato, conhecida como Luana Rabelo, é uma travesti famosa por frequentar o baile da Disney no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ela foi proibida de entrar no baile após a esposa de um traficante saber de um suposto relacionamento dele com a mulher. Luana estava sendo investigada por diversos obos e foi presa pela polícia. Ela contou aos agentes da Delegacia de Repressão e Entorpecentes que a proibição de entrar na Maré aconteceu depois que ela recebeu uma ameaça de uma mulher de um traficante da região. Agora, os agentes querem investigar informações no celular de Luana que podem ajudar no inquérito sobre o tráfico de drogas no Complexo da Maré.